A equipe da TVNBR veio até o Hospital Regional da Asa Norte, que fica em Brasília, para acompanhar o dia D de mobilização nacional contra a influenza. A Juliana, que é médica, veio aqui vacinar a Júlia. Juliana, conta pra gente, por que você acha importante trazer as crianças para serem vacinadas? Acho muito importante, porque nessa situação que a gente está vivendo, de epidemia, de gripe, HUN1, a gente tem que se prevenir. Tudo que a gente puder fazer para prevenir, tanto os nossos mais próximos, quanto ajudar também os outros, conscientizando em relação a isso, acho muito importante. Ela deu uma choradinha, né? Chorou bastante, mas tudo bem. Mas é o susto, porque doer mesmo não dói tanto, né? É só uma picadinha, não é, Júlia? Só uma picadinha? Obrigada, Juliana. A campanha nacional de mobilização contra a influenza vai até o dia 20 de maio. Aqui no DF, o objetivo é imunizar 610 mil pessoas. De Brasília, Paola de Hort.